Olá pessoal, hoje eu estou aqui com vocês para nós terminar o nosso tapete labirinto com flor. Nós estamos fazendo essas carreiras agora preenchendo os espaços, tá? Eu terminei no último vídeo fazendo essa parte aqui, ó, eu já dei a volta e já comecei essa daqui, mas essa parte aqui do meio, né, que é do comprimento, é a mesma sequência desse daqui, tá? Vai e vem, eu vou encaixando ele nos quadradinhos, tá? Aí eu vou fazer essa parte aqui com vocês, que é diferente desse, tá? Que esse aqui vai um pra fora e esse daqui agora não vai sair pra fora, esse daqui vai ser ao contrário, tá bom? Aí eu vou mostrar aqui desse lado. Vai ficar assim, ó. Esse aqui foi o que eu fiz com vocês, gravei, tá? Eu já dei a volta dessa carreira, já arrematei, tá? E pra adiantar o vídeo, eu já fiz esse daqui, mas eu vou mostrar como que nós vamos fazer esse daqui juntos, tá? Que eu deixei a parte da outra ponta sem fazer. Nós vamos estar fazendo juntos esse daqui, tá bom? Aí vai ficar assim, ó, um pra fora e um biquinho pra dentro, tá? Um quadradinho pra fora, ó, que nós fizemos. Então, aqui eu já tô quase chegando no quadradinho, tá vendo? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, esse. Aqui é a mesma coisa nessa lateral, aí sempre encaixando dentro, tá vendo? Aí aqui eu não tenho pra fazer o encaixe. Então, eu vou trabalhar até aqui e depois eu vou descer aqui, ó. Vou trabalhar esse quadrado normal, aí eu subo aqui, eu vou trabalhar aqui, tá? Sem fechar esse nem esse, tá bom? Então, vamos fazer primeiro essa parte aqui. Aí pra vocês começarem essa segunda carreira aqui, a primeira eu mostrei como que começa. Vocês podem pegar aqui de pertinho aqui, tá? Aqui do finalzinho aqui pertinho. E vai encaixando assim, ó, até chegar aqui próximo à curva, tá? Pra não ter erro. Então, vamos lá. Vou ter que virar aqui o meu trabalho. Pra mim tá trabalhando aqui certinho, pra vocês verem. Agora nós vamos fazer esse quadratão. Esse aqui eu vou subir, vir aqui e descer aqui. Então, vamos lá. Três pontos altos. Um, dois, três. Mais três pontos altos. Um, dois, três. E o último ladinho que eu mostrei pra vocês que ele está atrapalhando o quadrado, tá? Um, opa. Escapou aqui. Fica meio sem jeito de pegar essa parte aqui. Um, dois. Tem que fazer um pouquinho de força desse cabo. Um, três. Agora, nós vamos, ó, trabalhei essa lateral inteira, tá? De ponta a ponta, terminei aqui, ó, nesse último quadradinho. Agora, eu vou começar a trabalhar esse ladinho aqui, tá? No, na largura. É esse quadrado. Então, eu começo do primeiro, ó. Vou encaixando aqui, daí eu desço, trabalho esse lado, subo e encaixo aqui. Desço, trabalho esse lado, subo e encaixo aqui, tá bom? Eu vou trabalhar até aqui, ó, esse último quadradinho. Mas eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três. Agora aqui. Um, dois. Um, dois, três. Agora vamos virar assim pra ficar mais fácil. Um, dois, três. E aí nós vamos virando, tá? Trabalhando os quadradinhos, encaixando aqui, ó. Fazendo o encaixo, ó, já ficou um biquinho pra dentro, tá vendo? Então, nós vamos trabalhando assim. Então, vamos fazer mais um quadradinho e mais um encaixo ali dentro da carreira anterior, tá? Um, dois, três. Um, dois. Aqui já estamos indo para o encaixe, tá? Um, dois, três. Agora nós vamos trabalhar esse aqui, ó. Falta dois quadradinhos ainda, ó. Um pra cima, um pra baixo e um pra cima, tá? Nós vamos chegar aqui. Aí eu vou finalizar com vocês e já mostrar o início da próxima carreira. Um, dois, três. Vamos lá pro penúltimo quadradinho da largura, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora já vamos no encaixe, tá? Um, dois, três. E vamos aqui ao último ladinho do quadrado. Aqui dessa parte, tá? Dessa parte que é o comprimento, tá? Nós estamos fechando o meio do tapete, tá? De ponto labirinto. Dois, três. Agora eu vou subir aqui, ó. Aqui eu tenho dois quadradinhos pra fazer, ó. Um, dois, aí eu vou finalizar aqui, tá? Então, agora eu vou fazer direto. Aí eu mostro a finalização pra vocês, tá? Um. Dois. Três pontos altos. Um. Vamos virar ele aqui, que fica tudo assim. Vamos ajeitar nele aqui, que tá muito alto. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. E aqui agora. Um. Dois. Três. E aí, nós vamos fazer esse último ladinho e vamos finalizar aqui, tá? Então, vamos lá. O último. Um. Dois. Três. Agora eu vou finalizar aqui, ó. Um, dois. Em terceira corrente. Do início do trabalho, da carreira. Fazer mais um pontinho pra dar firmeza aqui. Vou arrematar esse fio. Tá? Depois eu venho estar aqui amarrando ele. Daquele jeitinho que eu ensinei pra vocês. Ou vocês amarram aqui por cima, ou vocês puxam ele aqui para trás, tá? Onde estar amarrando ele aqui atrás também. Então, agora nós vamos começar na próxima carreira. Estamos quase terminando aqui já. Aí vai ser assim, ó. Um biquinho pra fora, um biquinho pra dentro. Agora vai ser um biquinho pra fora, igual esse daqui, tá? Esse vai ser um biquinho pra fora. Depois eu vou repetir um biquinho pra dentro, tá bom? Então, vamos dar a laçadinha inicial. Eu vou começar aqui, ó. Daí eu vou mostrar pra vocês primeiro. Depois eu pego ele, senão não dá pra entender. Vou pegar ele aqui na mão. Assim. Eu vou começar aqui, ó, na lateral. Daí eu vou fazer assim. Vou fazer esse. Não, vou começar aqui, ó. E já vou fazer esse quadradinho. Tá vendo que sobra um quadradinho aqui dentro do biquinho pra dentro? Então, nós vamos estar quase fechando ele fazer todos os ladinhos, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui pertinho. Para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá. Um, dois, três, três correntes. Aqui, falei, meu primeiro ponto alto. E mais três. E mais três pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três. E agora, ó, comecei aqui, tá? Agora nós vamos vir aqui, subir e já fazer esse, igual esse daqui, tá? Fechando aqui esse quadradinho. Então, eu vou fazer ele fechar todo o quadrado. E aí nós vamos continuar. Eu venho mostrando, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três pontos altos. Cada vez vai ficando mais complicado de trabalhar muita linha, né? Assim, pra gente segurar aqueles outros que é normal. Assim, se é labirinto, é mais fácil. Então, a gente vai trabalhando carreira sobre carreira. Isso aqui vai ficando com muitos pontos. Um, dois, três pontos altos. Então, estamos aqui no terceiro lado do quadrado, tá? Um, dois, três pontos altos. Vem aqui. Um, dois, três pontos altos. E agora nós vamos já começar a trabalhar a lateral, a lateral não, a parte aqui que é o comprimento, tá? Dois, três pontos altos. Agora nós vamos trabalhando aqui, ó. Ainda tem um, dois, dois quadradinhos até chegar no que nós precisamos fechar ele todo, tá? Para fazer o biquinho para fora. Aí, conforme eu vou fazendo aqui, conforme vocês forem fazendo aí, vocês vão pegando a sequência de como que é feito. Sempre um trabalhando para dentro, bem só na curva que é diferente. Um a gente trabalha para dentro, outro trabalha para fora. Aí vocês podem estar fazendo qualquer tipo de trabalho com esse ponto aqui, tá? Aí não vai ter como errar. Sempre lembrando que esse ponto labirinto, quando você vai fazer ele juntinho, sem pular nenhum espaço, que nem aqui eu pulei, né? Um espaço. Quando você sempre trabalha encaixando, ele tem que ser um número ímpar para o final dar certinho, tá? Senão não vai dar certo a contagem dos pontos. Então, sempre fazendo assim com o número ímpar. Já chegamos aqui no nosso quadrado, ó. Tá? Eu vou fazer esse quadrado, daí eu já estico aqui para vocês verem como é que está ficando. Porque assim não dá para ver nada, é só o quadrado mesmo, né? Então, estamos trabalhando agora o primeiro lado do quadrado. Agora vamos para o segundo, todos com três pontos altos dentro, tá? Dois. Três. Um. Dois. Três. Vamos dar mais uma viradinha aqui e vou fazer três também. Aí eu terminei meu quadrado. Um. Dois. Três. Aqui é aquele fio para estar arrematando, tá? Então, aqui vamos fazer o terceiro ponto. Esticando. Eu vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu ajeitar ele aqui. Então, vai ficando assim, ó. Você dá uma arrumadinha nele, tá bom? Aí o nosso trabalho está ficando assim, tá? Então, a lateral aqui é sempre encaixando aqui dentro desse intervalinho, tá? Trabalhando ao contrário, né? O que eu não fechei na carreira anterior, eu fecho agora e vai ficando um abertinho aqui do lado. Então, nós vamos trabalhar aqui essas duas carreiras. Essa carreira, né? Esses dois lados. E eu volto para mostrar a próxima para vocês. Terminei aqui essa carreira, ó. Já finalizei, tá? Todos os... Já arrematei o fio. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui do meio. Vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, eu já fiz aqui a minha laçadinha inicial. E nós vamos começar a trabalhar aqui, ó. Dentro desse intervalinho. Deixa eu pegar certinho para mostrar para vocês. Dentro aqui desse intervalinho, tá? Nós vamos trabalhar aqui, ó. Vou trabalhar aqui, descer aqui. Ó, vou fazer esses dois ladinhos. E já vou fechar aqui, tá? Esse quadrado. Então, vamos lá. Esse aqui eu vou ensinar devagarinho, tá? É mostrando passo a passo, porque é um pouco diferente, tá? Não é igual esse daqui, que vai encaixando de um lado e do outro. É um pouco mais complicado esse ladinho, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Bem aqui no meinho, tá? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes. Uma, duas, três. Vou fazer mais dois pontos altos, ficando assim com três. Porque as minhas três primeiras correntes equivalem a um ponto alto. Então, aí eu fechei esse ladinho. Aqui, ficou bem aqui na curvinha, ó, tá? Nesses encaixes. Agora, eu vou fazer essa lateral aqui. Três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Agora, eu vou fazer esse encaixe aqui, tá? Vou descer aqui e vou trabalhar até aqui, ó. Então, vou fazer esses três lados aqui, tá? E daí, já vamos mostrar. Vou fazendo junto aqui com vocês, porque... Só vai dar nove pontos altos, é rapidinho, tá? Então, aqui, a primeira lateral, três pontos altos. A segunda lateral, mais três. Um, dois, três. Agora, vamos aqui para trabalhar a terceira. Eu já vou mostrar pra vocês, tá? O tapete vai chegando em um ponto, ele vai ficando pesado. Um, dois, três. Três pontos. Tá. Aí, ficou assim, ó. Tá vendo? Fiz esses dois aqui, ó. E fechei aqui. Agora, eu vou subir para cá, ó. Vou aqui fechar esse quadrado. Vou subir aqui, ó. Vou subir para fazer aqui, tá? Então, nós vamos vir aqui. Deixa eu ver certinho aqui. Vou fazer aqui. Assim. Vamos, então, subir aqui, ó. Fechar aqui. E passar direto aqui, ó. Esse daqui eu não vou trabalhar, tá? Vou subir esses dois direto para vir fechar aqui. Então, vamos lá. Um, dois, três pontos altos. Agora, vamos trabalhar aqui, ó. Vou mostrando para vocês, tá? Cada um que eu for fazendo. Agora, nós vamos subir esses dois. Esse aqui eu não vou trabalhar, tá? Vou subir esses dois. Então, vamos lá. Vamos fazer três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. E aqui também, ó. Vou fazer três que não... Que segue reto, tá? Subindo aqui não tem curva. É dois, um do ladinho do outro. Dois. Três. E agora, nós vamos fechar aqui, ó. Vou fechar esse quadrado e descer aqui, ó. Vou fazer esses dois, tá? Esse aqui é no encaixe que eu vou estar fazendo. Então, vamos lá. Um. Dois. Três pontos altos. Agora, eu vou ter que dar uma virada aqui no tapete. Tá pesado já. Porque é pra nós trabalharmos pra cá agora, ó. Eu vou fazer aqui. Vou descer dois retos. Do mesmo jeito que eu subi aqui, eu vou descer esses dois, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três. Agora, nós vamos descer esse novamente. Um, dois, três. Três. E agora, nós vamos vir pra cá, ó. Vou vir aqui, descer aqui e trabalhar esse encaixe novamente, tá? Então, vou fazer um, dois, três. Aí, eu mostro pra vocês de novo, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. E, um, dois, três pontos altos. Agora, vamos ver aqui a direção. Deixa eu soltar um pouco essa linha aqui. Agora, nós vamos mostrar pra vocês como que tá ficando, tá? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou descer, depois eu vou subir. Aí, eu desço novamente. E agora, eu vou subir, tá? Vou fazer aqui esse lado e esse aqui, fechando sempre o quadrado e subir dois, tá? Ó, vou fazer esse, esse e subir esses dois aqui, tá bom? Então, vou fazer um, dois, três, quatro. Esses quatro aqui. Então, vamos lá. Um. Um, dois, três pontos altos. Aqui no meinho. Um. Dois. Três pontos altos. Agora, vamos trabalhar esses dois aqui, retinho. Que é um em cima do outro, não tem curva, tá? Dois. Três pontos altos. Novamente. Três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Aí, agora, nós vamos fazer o encaixe aqui, tá, ó. Essa parte aqui do encaixe, que eu vou estar trabalhando. Esse aqui, eu não vou trabalhar, tá? Então, eu vou fazer o encaixe e descer dois. Até porque, se eu vir pra cá, não vai ter pra onde ir depois. Não vou ficar presa aqui. Então, nós vamos fazer esse e descer esses dois. E depois que descer esses dois, eu vou vir aqui, ó, pra esse lado. Porque pra cá também não dá pra vir. E vou fazer esse encaixe aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer mais um com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Que isso aqui é um pouquinho complicado, esse meinho aqui, tá? Um, dois, três pontos altos. Aí, agora, nós vamos aqui, ó. Um, dois, três pontos altos. Agora, nós vamos descer aquela parte que é reta, tá? Um, dois, três pontos altos. E agora, nós vamos chegar aqui perto de fazer o encaixe. Eu vou trabalhar esse aqui e já vou para o encaixe, tá? Um, dois, três pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar para fazer aqui o encaixe. Um, dois, três pontos altos. E vou fazer aqui o encaixe agora. Um, dois, três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Então, vamos fazer aqui, três pontos altos. Já estou fazendo o encaixe. E vou subir aqui mais um, dois, três pontos altos. Aí, ficou aqui, ó, o encaixe, tá vendo? Já fiz o encaixe, tá? Então, ele vai ficar assim. E vai ficar esse daqui no meinho sem trabalhar, tá? Então, agora, eu vou dar continuidade fazendo aqui, tá? E vocês continuem aí, ó. Agora, eu volto, fecho o quadrado, subo dois, volto, desço dois, volto para cá, vou fechar o quadrado aqui, subo dois, vou para lá, fecho. E vou fazendo assim, tá? Aí, vai ficar assim o nosso trabalho, ó. Então, eu vou fazer aqui até o final e volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final dessa carreira. Eu deixei aqui para arrematar com vocês, para vocês verem certinho, ó. Terminou no encaixe também, tá? Aí, nosso trabalhado ficou assim, ó. Ficou assim, tá? Ó, vai e volta. E sempre pulando aqui em uma carreira, pula um não trabalho nesse aqui, tá? Aí, ficou assim, então, o nosso meinho aqui, tá? Depois, você dá uma ajeitada nele. Aí, aqui, eu vou arrematar esse fio. Depois, eu vou estar finalizando ele aqui, amarrando ele, tá? Agora, nós vamos fazer, então, o meio aqui já está terminado, ó. Nós vamos estar fazendo agora a parte aqui de fora, tá bom? Da nosso trabalho. Para fazer essa parte aqui, eu vou pular também uma carreirinha aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a linha. Não vou fazer encaixadinho dentro, tá? Vou pular uma carreirinha. Então, nós vamos começar assim, ó. Eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. E eu vou começar trabalhando aqui, ó. Ao contrário desse, ó. Esse. Vou trabalhar aqui. Só que, ao invés de eu vir pra cá e fechar aqui, eu vou trabalhar pra cá, tá? Então, nós vamos fazer aqui... Três correntes. Uma, duas, três. Vou subir três pontos altos. Vou fazer mais dois, ficando assim com três. Dois pontos altos, ó. Fiquei com três, porque as minhas três primeiras correntes equivalem a um ponto alto, tá? Ao invés de eu vir pra cá, pra fechar aqui, eu vou vir ao contrário, tá? Eu vou vir aqui, ó. Aí vai ficar esse espaço do mesmo jeito que ficou aqui, vai ficar aqui do ladinho de fora, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. E vou fazer aqui também, ó. Tá? Três pontos altos. Vamos fazer um zigue-zague aqui. Um, dois, três. Agora, eu vou vir aqui, ó. Eu volto, tá? E vou fazer esses dois aqui, ó. Aí eu já mostro como que tá ficando pra vocês. Um, dois, três pontos altos. Um. Um, dois, três pontos altos. Ó, já fiz uma curvinha, tá vendo? Aqui pra fora e uma pra dentro. Agora, eu vou terminar aqui, ó. Vou subir aqui e vou vir pra cá. Vou fazer esses três aqui, tá? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. E aqui. Um. Dois. Três. Vou descer aqui, ó. Já estou aqui na curva, tá vendo? Vou descer aqui e vir pra cá. Tá? Vou descer esse e vir pra cá. Então, vamos lá. Novamente. Um. Dois. Acabou aqui. Dois pontos altos. Três pontos altos. Aí, agora, ó. Eu vou subir aqui. Vir aqui e descer aqui, tá? E nós vamos começar trabalhando agora aqui do outro ladinho, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Vou ser certinho pra lá. Aqui e aqui, ó. Então, vamos lá, em vez de voltar pra cá, que senão fica reto, né? Nós vamos estar fazendo a curvinha aqui, ó. Um. Dois. Três pontos altos. E pra cá. Um. Dois. Três pontos altos. Daí, nosso trabalho ficou assim. Aquela curvinha virada para dentro, tá? Deixa eu terminar aqui, que daí vai mostrar certinho. Vamos virando ele aqui. Agora, eu vou vir pra cá. Eu vou descer aqui. Mostrar certinho. Vou vir aqui e vir aqui, ó. Vou fazer esse aqui, ó. E daí, já vou entrar aqui na lateral. Aí, é mais fácil pra estar fazendo. Porque é só o zigue-zague e vai, né? Daí, é mais fácil. Então, vamos lá. Três. Vamos subir aqui. Um. Dois. Três. Três. E vou fazer mais um aqui e já vou mostrar pra você. Daí, a lateral aqui é mais fácil de estar trabalhando, tá? Dois. Três. Aí, ficando assim o nosso trabalho, ó. Ficando essa curvinha aqui, ó. Ficando o coração. Depois, nós vamos estar trabalhando aqui para fora, tá? Depois, eu vou... Nós vamos ir fazendo a próxima carreira. Então, aí, agora, nós vamos trabalhar assim por toda a volta, tá? Aqui é mais tranquilo, que é só fechar aqui, ó. Vem pra cá. Vai fazendo ao contrário, tá? Do lado que um fica aberto, o outro fecha, tá? E daí, eu vou terminar essa carreira e volto pra mostrar a próxima carreira pra vocês. Voltei aqui com essa carreira finalizada. Já arrematei o meu fio. E finalizei aqui, ó, essa carreira. Tá? Fazendo esse coração aqui, ó. Fica em forma de um coração, tá? Que essa aqui foi a nossa primeira carreira aqui, depois da flor, tá? Eu já fiz ela toda. Eu iniciei com vocês e já finalizei ela, tá? Que eu sempre mostro só a curva. Que é a parte mais difícil de estar fazendo, tá bom? E daí, aqui a lateral é sempre a mesma sequência. Zig-zag, tá? E aí, eu já vim aqui com essa carreira, fazendo aqui essa carreira. Já para adiantar o nosso trabalho. E vou finalizar aqui com vocês, ó. Que eu comecei ela aqui. E vou mostrar novamente, é só aqui, essa parte aqui da curva, tá bom? Então, aqui a lateral eu vou vir fazendo zig-zag com três pontos altos em cada quadradinho, tá? Então, vamos dar sequência aqui, ó. Um. Deixa eu ajeitar aqui. Dois. Três pontos altos. Vou virar aqui, ó, o meu trabalho e vou fazer mais três pontos altos. Eu vou fazendo aqui, mas aí eu tô fazendo zig-zag, não dá pra mostrar, tá? Porque tá, é, fica difícil mostrar, não tem como eu estar mostrando aqui, tá? Então, vamos aqui fazendo três pontos altos. Até chegar aqui na curva, já estamos chegando aqui na curva. Um. Opa. Dois. Três pontos altos. Agora, eu venho aqui nesse ladinho e vou fazer mais três. Um. Dois. Três pontos altos. Agora, eu vou vir aqui desse ladinho e fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Aí, agora, já estamos aqui, ó, quase na curva, tá? Aí, aqui, nós vamos fazer o mesmo jeitinho desse aqui, tá? Um quadrado quase fechado. Então, aqui, ainda eu vou trabalhar essa parte e esse daqui, tá? Aí, nós vamos trabalhar aqui e vamos fechar esse quadrado aqui, tá? Para virar o lado aqui do trabalho, tá bom? Então, vai ser aqui a nossa curvinha. Um. Dois. Três pontos altos. Vou virar aqui, ó. E fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Agora, nós vamos estar trabalhando aqui no quadrado, tá? Então, vamos fazer os quatro lados desse quadrado. Então, vamos lá. Vamos fazer uma vez ou mais aqui. Um. Dois. Três. Pontos altos, tá? Agora, nós vamos aqui trabalhar esse segundo ladinho. Um. Dois. Três. Pontos altos. Vamos para o terceiro. Eu já mostro para vocês como é que vai estar ficando. Dois. Três pontos altos. E agora, eu vou estar fazendo o último aqui, o último ladinho. Um. Dois. Três pontos altos. Aí, ficou assim, ó. Tá? O quadrado aqui, ó. Fiz, trabalhei todos os ladinhos dele, tá? Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer a sequência aqui, ó. Na lateral, novamente. Vou fazer, vamos fazer até aqui, tá? Fazendo o zigue-zague, ó. Vou vir aqui. Vou mostrar com a agulha aqui, é mais fácil. Viro aqui, subo, venho aqui, desço. Vou trabalhar aqui, ó. Fechando esse quadradinho. Aqui, eu trabalho ao contrário. E aqui, esse aqui já tá fechadinho. Então, eu vou finalizar aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Um. Dois. Três pontos altos. Eu queria aproveitar pra agradecer os comentários, né? Muitas pessoas falam, algumas pessoas falam que estavam procurando esse trabalho. Agradecer a vocês que estão acompanhando os vídeos e fazendo o tapete, tá? Aí, eu queria, eu vou pedir pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link da minha página. Que eu tenho uma página aqui no Face de crochê. Se vocês quiserem estar postando as fotos dos seus trabalhos que vocês fazem acompanhando aqui o canal. Aí, vocês podem estar postando na página, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E eu quero agradecer por vocês que estão acompanhando e se inscreveram aqui no canal, tá? Muito obrigada. Então, já estamos aqui chegando no finalzinho do nosso trabalho. E eu já vou mostrar a próxima carreira pra vocês, tá? Eu já fiz essa carreira com a intenção de já mostrar essa e mais uma. Porque demora um pouquinho pra dar a volta, né? Daí, eu tenho que pausar aqui, daí eu faço. Depois eu volto, eu gravo de novo. Então, eu já vou passar aqui pra vocês a próxima carreira. Já estamos chegando aqui, ó. Vamos aqui, ó, finalizar. Falta só mais um. Na terceira corrente, agora, ó, quando toda vez que você for terminar a carreira, uma, duas, três, faz um ponto baixíssimo. E mais um ponto aqui, ó, pra ficar certinho, né? Pra não, pra ficar, pra não dar, pra ficar assim bem apertadinho aqui, ó, tá? Agora eu vou estar arrematando esse fio. Vamos arrematar aqui. E depois eu vou estar finalizando aqui, essa parte, tá? Aí, vocês podem finalizar do jeito que vocês acharem melhor, tá? Pode ser aqui por baixo. Puxa aqui, ó, esse fio pra baixo, tá? E finaliza ele aqui embaixo. Aí, nosso trabalho ficou assim, ó, com duas carreiras, tá? Tá ficando muito bonito esse trabalho. Agora, nós vamos fazer... Aqui tem mais duas carreiras ainda, tá? Vamos fazer agora a próxima carreira. Vou amarrar aqui, fazer a laçadinha inicial, tá? Deixa eu ajeitar aqui. E agora... Agora, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou começar aqui, novamente, na curva, porque a lateral já, como eu disse, é mais prático de estar fazendo, tá? Então, nós vamos começar aqui na lateral, ó. Agora, vai ser a mesma sequência que eu fiz esse aqui, ó, tá? Então, é um para dentro e um biquinho pra dentro e um biquinho pra fora. Agora, vamos fazer o biquinho pra dentro, tá? Só olhando aqui já dá pra ver como é que vai ficar, ó. É trabalhar aqui e aqui, ó, tá? Esse daqui, ó. Tá? Aí, já vai ficar... É o mesmo desse aqui. E daí, já vou fazer a próxima. Quando eu for fazer a próxima, vai ser aqui, ó. Vai ser esse. Vou fechar esse que vai ser o último quadradinho, tá? Aí, eu trabalho aqui, venho pra cá, fecho e volto trabalhando aqui. Mas, vamos mostrar primeiro aqui. Então, em qualquer intervalinho... Aqui, vocês podem estar amarrando o fio, tá? Eu já vou fazer aqui, já, pra dar a sequência aqui na lateral. Mas, aqui no canto, a lateral aqui é a mesma sequência, tá? Eu vou fazer assim, ó. Fecho aqui, trabalho essa parte. Fecho aqui, trabalho essa parte. Fecho aqui, trabalho essa parte, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó. Aqui nesse intervalinho. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Subo três correntes, equivalendo ao meu primeiro ponto alto. Um, dois, três. E mais dois pontos altos. Ficando assim, com três. Dois, três. Agora, eu vou trabalhar essa parte aqui e essa parte aqui. Fazendo aqui mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Agora, nós vamos fazer essa parte, tá? Um, dois, mais três pontos altos. Aí, nosso trabalho vai ficando assim, ó. Fiz aqui, ó. Aí, depois, você vai ajeitando, vai ficando certinho, tá? Agora, eu vou trabalhar essa parte aqui e essa parte aqui, ó. E daí, eu já vou sair aqui na próxima aqui, na outra lateral. Já vou trabalhar aqui, já virei o lado do trabalho, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três pontos altos. Venho aqui, agora, trabalhar mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. E agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Fazendo aqui. Um, dois, três pontos altos. Aí, eu já tô aqui na lateral, ó. Aí, na lateral, a mesma sequência. Vou trabalhar aqui, aqui, sempre encaixando, tá? E daí, se for fechar aqui, já ficou aquela curvinha que eu falei pra vocês, ó. Deixa eu mostrar se tá fora. Ó, tá parecendo aqui um M, tá vendo? Então, vai ser sempre um pra dentro, um pra fora e um pra dentro. E esse último aqui vai ficar para fora, tá? Aí, a sequência aqui, tá? É o labirinto normal, tá? Não tem segredo. Sempre fechando aqui. E quando tem a curvinha, eu trabalho a curvinha pra fora. Fecho aqui e trabalho a curvinha pra fora, tá? Então, eu vou fazer mais essa carreira e volto para fazer a última com vocês. Pra mostrar a última aqui com vocês, tá? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti